Essa música não é minha não, cara Cleusa e Zé Trindade Cada vez que eu te encontrar Eu vou sempre me lembrar Da vontade de te ver por toda essa cidade Que desde a primeira vez Nunca houve um só, talvez Só nós dois Cleusa e Zé Trindade Só nós dois Cleusa e Zé Trindade Imagina